Alice, vai arrumar seu quarto. Ai, tá bom. Eu não tenho esse computador aqui. Estranho, o que será que ele faz? Vou lá perguntar pra minha mãe. Mamãe, você sabe o que esse computador faz? A mamãe tá ali. A mamãe me paralisou. Eu gostei muito desse computador ali. Ai, cansei. Acho que eu mereço um docinho. Hum, que delícia. Hum, que delícia. Vou comer a minha torta. Não vou dividir. Vamos! Vamos! Flies in the buttermilk, shoo, fly, shoo Flies in the buttermilk, shoo, fly, shoo Flies in the buttermilk, shoo, fly, shoo Skip to my loo, my darling Lulú, skip to my loo, 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 Não sei o que está acontecendo, mas eu vou comer o meu sorvetinho. Não sei o que está acontecendo, mas eu vou comer o meu sorvetinho. Não sei o que está acontecendo, mas eu vou comer o meu sorvetinho. Luloo, skip to my lul, luloo, skip to my lul, luloo, skip to my lul, skip to my lul, SUE my darlings. Little Red Wagon Painted Blue Little Red Wagon Painted Blue Little Red Wagon Painted Blue Skipping to my Lou, my darling Como assim? Tinha sorvete aqui dentro agora há pouco. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Aqui e eu vou descobrir. Alice, você já arrumou o seu quarto? Agora eu vou jogar o vídeo aqui na minha parte inteira. Boa noite. Boa noite. Dona Alice Sabe o que eu vou fazer Com você agora? Muita cosquinha Muita cosquinha Muita cosquinha Muita cosquinha Vou fazer muita cosquinha Vou fazer Chora Muita cosquinha Pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Tchau